Olá, queridos ouvintes, esta é a sua, a minha, a nossa... Rádio Quintal. E eu sou o seu locutor preferido, Telibaldo, pronto para apresentar o nosso quadro. A trilha sonora de sua vida. Sim, hoje com o horripilante, com a horripilante participação do corcunda mais amado do Brasil, Helicorcovico. Legal pra caramba, legal pra caramba mesmo. Olha, seu Telibaldo, eu sou muito agradecido de estar aqui no seu programa, muito honrado, porque eu sempre escuto, sabia? Sempre que a pessoa tem aqui, que é minha patroa, ela manda eu fazer as coisas, caprichos, caprichos dela. Me manda limpar aqui, arrumar ali, colocar os vidrinhos de poção no lugar. Eu sempre sintonizo na sua rádio e escuto, é legal pra caramba. É um prazer recebê-lo aqui, Corcovico. Eu fico feliz de saber que você é um ouvinte fiel. Eu não falei exatamente isso, né? Bom, bom, continuando. Agora, segure o seu coração, Corcovico, porque nós contatamos pessoas próximas a você e pedimos a elas que escolhessem alguma música que o fizesse lembrar de momentos marcantes de sua vida. Ai, que legal, eu gosto desse quadro. É legal pra caramba também. Então, lá vai, Corcovico, porque está na hora do nosso quadro... A trilha sonora de sua vida Eu sempre escuto, é legal, legal. Vamos à primeira canção. Ai, eu sou terrível. É bom parar. E desse jeito... Me provocar... Me provocar... Você não sabe... Você não sabe... De onde eu venho... O que eu sou... O que tem... Eu sou... Eu não sei... Ok, 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 ok... Eu sou terrível. Eu sou terrível. Terrível mesmo. Ai, que legal. Sabe, essa música me lembra muitas coisas da minha adolescência. Quando eu era um jovenzinho lá da Corgulândia. Eu tinha muitos amigos, tinha o Verrugolino, o Verrugolino, tinha o Pé de Cabra. Tinha também o Corcova Rasa. E sabe, o Corcova Rasa, ele era coveiro. Um coveiro muito bom lá no cemitério. E ele sempre conseguia uns convites para as festas no baile do cemitério. Era tão legal. Molachito. Pois foi ele mesmo, o Corcova Rasa, que mandou esta música, Corcovico. E ele também deixou um recado. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Fala aí, fala aí, Corcovico. Agora eu estou morando aqui na Transilvânia. Maneiro. Sou gerente de um grande cemitério. Vem cá me visitar a qualquer hora para a gente matar a saudade e sangue bom. Sangue bom? Sangue bom? Transilvânia? Não sei não. Que bom prazer em ouvi-lo, viu? Eu vou sim. Sempre que a minha patroa bruxa até a deixar. Bom, vamos agora à próxima canção. O que vai ter mais? Solta, solta lá, solta lá. O gato preto cruzou a estrada. Passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul da estrada. Ok, ok, ok. Corcovico, você está chorando, Corcovico, por quê? Deu pra perceber. Eu estou chorando, mas é de emoção, é de saudade. Porque essa canção era a canção de Linar, que a minha vovózinha, Corconilda, sempre cantava quando me colocava na cama. É uma saudade da vovó Corconilda. Ah, tem algum depoimento dela aí? Você colocou um depoimento? Depoimento da sua falecida avó? Tem algum depoimento dela? Olha, Corcovico, infelizmente nós não temos tecnologia para nos comunicarmos com o além. Tudo bem, não faz mal de qualquer maneira. O programa é ótimo, a produção é super simpática. Bom, vamos à próxima canção. Tem mais, tem mais. Olha lá, tem mais. Eu sei que tenho muitas garotas Todas gamadinhas por mim Todo dia é uma agonia Não posso mais andar na lua Eu era de mim Não tinha taco Mamãe passou açúcar em mim Ok, ok, ok Vejo que você canta terrivelmente bem, não é mesmo? Obrigado, são seus ouvidos E o que remete esta canção a você? Olha, eu lembro da minha primeira namor... Não, não, não Na minha segunda namor... Terceira, quarta... Da minha sétima namorada, a Corcúncia A gente aprontou muito Ela deixou um recado, deixou? Bom, entramos em contato com ela e... Ela não aceitou gravar um recado pra você Ela continua me odiando, tudo bem Bom, Corcovico, vamos agora a nossa última canção Olha só, hein? Ok Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar E se a panela tá suja, ela não quer lavar Quer comer engordurada, não quer cozinhar E se a roupa tá lavada, não quer engomar E se o bicho tá no canto, não quer apanhar O trabalho é o barraco, eu tenho que pagar Ok, 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 Corcovico, o que te lembra esta música? O que me lembra? Lembra um monte de coisa, mas eu não lembro Quem foi que mandou esta música? A pessoa que mandou esta música gravou um recado para você, vamos ouvir Ah, vamos sim, vamos sim gostar desta parte Esqueceu, é? E essa é a Melô do Corcovico Eita, Corcunda preguiçoso, né? Mas quer saber? Apesar de tudo, o que seria de Bruxoteia sem Corcovico? Nossa, não fala assim, Bruxoteia Eu fico emocionado O que seria de Corcovico sem Bruxoteia, não é? Ah, não chora não Agora chega de rádio e volta pra casa, estrupício É pra voltar já É, tem serviço pra fazer O que? Nossa, tá na hora! Seu Tenibaldo, eu tenho que ir, tá? É minha patroa, ela tá me chamando, tá? Tchau, tchau, tchau Corcovico! Palavrinhas mágicas Com licença, por favor E obrigado caros ouvintes É prazer, viu? Eu vou ficar te ouvindo em casa, seu Tenibaldo Eu vou... Eu vou com o Holder porque tá chovendo um pouco Tchau Impressionante, olha, muito obrigado, Corcovico Bem, pessoal, a nossa Rádio Quintal fica por aqui Mas o Quintal continua Até!